Os momentos estão tensos nesse jogo, mano, é tenso pra caramba, mas vamos lá, vamos lá, vamos continuar o detonado ciprofilter, né, ciprofilter, 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 sei lá, seja como você gostaria de chamar, eu chamo de ciprofilter, mas é ciprofilter, não sei o que, ah, beleza, ciprofilter 3, vamos junto aí, detonado, não esquece de deixar aquele like e também compartilhar pra ajudar no crescimento do canal, né, galera, vocês estão comentando, mas estão comentando pouco, eu gosto de ver a galera comentando sobre o detonado, certo, e também deixe a dica pro próximo. É engraçado você ver esses jogos aqui, né, cara, que tipo assim, quando você jogava o PS1, você via as cenas de filme e pensava assim, um dia, será que vai ter uns jogos com essa qualidade, né, igual as cenas do filme, hoje em dia é o contrário, hoje em dia as cenas do filme são mais, são mais fraquinhas do que a cena em tempo real do jogo, né, muito bacana isso, né, a evolução da informação, né, cara. Toma isso, é, um disco de dados contiene toda a informação que tenho sobre o consorcio, se Aramov vai me traicionar, eu não tenho reparo sem fazer o mesmo, se me passa algo, quero assegurar-me de que eles também o lamentem. Ah, resumindo ali, ela me deu, parece que é um pendrive, velho, eu vou, eu vou... Lian, Silvers está alineando os aborígenes para executá-los, debes darte prisa em chegar ali e acabar com ele antes de que seja demasiado tarde. Como está o tema da segurança? Há soldados dispersos por toda a aldeia, que não te detectem, porque de lo contrário, Silvers iniciará um baño de sangue. Bem, resumindo, a gente não pode ser detectado. A gente vai ver o soldado ali já. Porra, que mentira. Mataram os reféns. Temos um intruso. De acordo, então é hora de acabar com isso. Vamos, Richardson. Ficou um pézinho na câmera. Vamos tentar de outra forma agora. Resumindo o que ela disse ali, ela deu todas as informações e um pendrive aí pra gente. Só que a gente pode usar alguma arma silenciadora. Caramba, se eu quero atirar. Essa fase tem que ter muita cautela. Muita cautela mesmo. Tem um cara que tá vindo aqui. Cabeça. Você não pode alertar ali. Tem um outro cara ali. Tentar achar os reféns. Tentar achar os reféns. Não tem nada de vergonha. Puta merda, mano Eles estão tudo de colete, essa arma aqui é inútil É, galera, tá fogo essa missão aqui, mano Toma isto, o que é isso? Alião, sim É, estamos com muita cautela mesmo Caraca, acho que o cara passou o rádio, mano Vai, mano, mete o pé Vai, vaza daqui Obrigado Que isso? Que isso? Olha o maluco lá Acho que tentar livrar o pessoal sem ser visto Cadê o cara, velho? Olha o guarda ali Tentar acertar dois coelhos com um tiro só Caramba, mano Cadê o outro maluco? Pode atirar aí Que do a esse cara, velho? Porra E pra vala, esse otário Vai, some daqui, mano Caramba, tensa, em vai, vai, vaza daqui rapidão graças graças aqui ó, agora ele foi pra vala ele ficou dentro do buraco lá, justamente onde ele queria jogar o cara só que M16 deixa eu dar olhada no mapa aqui, ver como é que tá o mapa aqui né turma não tem exatamente um lugar, é um vilarejo então a gente tem que ir a sorte de não ó, tem um cara aqui dentro só que pode ter algum soldado ao redor dele esse aqui é o tenso vai filhão, vai de pé graças cara, soldado bem ali mano tchau tchau otário bicho isso aqui é o que isso aqui soldado, soldado, soldado que gripe era parede o que é isso aqui mano? estranho isso aqui o que é isso aqui mano? estranho isso aqui os soldados soldado nos atacam caraca o cara me viu... nos atacam? toma ele tá vai ter soldado ali ainda Ah, eu untarei, ó. A gente já entra tem que dar uma conferência né filho, o cara vir passar o rádio já era. Estou vendo um soldado lá embaixo, passou lá para baixo. Eu não perdi de vista mano, isso que é merda é essa. Ele está aqui dentro, olha ai, opa, ah não, é um refém. Vaza daí mano, me livrar ao dia todo dia sem ser visto mano. Tem maior atenção velho. É o agente Shin, matá-la. A gente Shin, matá-la, tenta. Só a minha boca vem através da parede, é muito bom mano. Então, vamos lá. Colher aqui dentro. Colher aqui dentro não, deixa eu ver onde eu estou. Uma torna lá em cima. Uma torna lá em cima. Não. Uma torna lá em cima. É, eu tenho que basculhar com perícia cara, justamente para não ser visto né mano. Uma torna lá em cima. Essa arma aqui é muito maneira, né? Através das paredes. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Deve estar faltando besteira. Falta um cara só. Deve ser que ir mais para o meio da tela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tenso, velho. Tenso, velho. Tchau. 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 Aqui onde estavam? Tchau. É muito grande o vilarejo. Meu brother. Deixa eu ver aqui no mapa. É muito grande o vilarejo, meu brother. É muito grande o vilarejo, meu brother. Falta um maluco só, mano. Ah, está aqui dentro, não está? Que coisa estranha. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Um pequeno grupo armado vai lá para sua posição. Parece que se aproximam do helicóptero. O maldito, você encontrou a Weisinger. Vou lá em seguida. Vou roubar um caminhão e tentar acabar com eles. O maldito está aqui. Há uma... Há uma... Aí os caras vêm na armada aí, né? Pô, só vou baixar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho a música. A música está atrapalhando eu escutar o que eles estão falando. Bem, agora não tem ninguém refém para matar. Vamos botar a chave para esquentar, né? Deixa eu ver se tem a localização do lugar. A gente precisa ir. Ah, é para cá. É aqui. Ah, está vendo aí um monte. Então bora. Deixa eles vim dançar então com a gente. Cadê os candanguinhos? Tá vendo aí? Tá vendo aí? humm? 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 roubamos o caminhão hum tá lá filhão isso aí que foi os guardinhas que ia tebrar a gente Maggi, Washington, você pode seguir ela? Não, e há mais reforços que se dirigem para você. Maldição, não temos tempo de ir atrás dela. Não se passa, me deixou um disco. Deve contener todos os dados necessários sobre Siphon e o consórcio. Llama a David e dê-la que me dirijo a Washington. Te enviaré os dados por o caminho. Laurence, pode começar a descargar-los em uns 20 minutos. Recebido. A conexão por satélite está lista. Tá lá. Ela vinha fechando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Se você perdeu algum episódio do detonado, vá lá na playlist do canal. Selecione o que você está assistindo. Tem diversos detonados. E acompanhe lá, beleza? Deixa aquele like. Deixa os comentários aí. Eu quero saber a opinião de vocês na relação ao detonado. Tamo junto. Vou ali e já volto. Tchau. Tchau.